bom gente agora vamos continuar aqui com o bsp vamos nessa olha só bsp eu já expliquei a forma aditiva subtrativa já expliquei a orientação do pivô já deu uma introdução explicando que o bsp você pode utilizar para criar um protótipo de cenário tá bom ou também você pode criar cenários com essa ferramenta com essa geometria serão cenários assim mais básicos em termos de enfim não vai ficar com uma geometria complexa né vai ficar que vai ficar assim aquela coisa mais quadrada mesmo tá mas se você for utilizar bem a criatividade você vai conseguir fazer bons bons modelos com os bsp por exemplo eu quando eu trabalhava com apenas com bsp não utilizava malhas estáticas e avinal de cá eu cheguei a fazer bons cenários e que eu não tenho aqui imagens para mostrar pra vocês mas eu cheguei a criar uma plataforma aquela de petrolífica né com o bsp ficou muito bom tá quando você coloca ali o material e aplica a iluminação dá o charme final fica muito bom realmente com de bom agora é claro se você quer fazer uma uma um cenário com como eu posso dizer como a topologia sabe assim mais complexa com aquelas curvas com o efeitos que não dá para fazer de fato com o bsp a de fato você não vai conseguir com essa ferramenta ó vou eu vou mostrar pra vocês algumas coisas aqui um pouco mais sobre o edite o metri nós vamos aplicar materiais aqui tá bom nessas aulas vou concluir na décima aula que já tá estamos aqui na nona na décima eu faço a revisão geral tá bom de todo o conteúdo que eu expliquei nessas dez aulas bom então vamos lá começar a edite geômetro edição da geometria a como você quiser chamar editor de geometria ó já já mencionei aí em todas as aulas que para você editar o o bsp você tem que tá com o edite o metri ativo tá então com ele ativo eu consigo clicar nas faces e fazer edição do bsp tá consigo mexer também na verte ó fazer alterações eu tô apenas bagunçando mesmo pra você ver que dá pra fazer qualquer coisa com calma aí qualquer coisa não nessa palavra não fica tão legal dá pra você fazer algumas edições no brush qualquer coisa de é uma palavra que dá o sentido de ilimitado então o branche era um pouco limitado bom mas olha só eu consigo montar um cenário bem complexo até tá diante das limitações que já mencionei nas aulas muito legal com branche eu posso ó digamos que eu quero criar uma é de que você consegue selecionar tá eu quero criar uma é de aqui ó vamos lá então seleciona aqui nessas outras vistas eu aperto aqui ó split cria uma é de tá a mesma forma se eu quero criar nessa nessa posição aqui a orientação orientação y eu crio também tá olha só quero fazer eu quero dar um estúdio clico aqui estruge aqui você vai definir ó tamanho da estrujão e se vai ter segmentos tá ou seja eu ponho aqui será dois metros de um segmento então vai criar direto né se eu coloco aqui dois segmentos dois segmentos ou mais sabe a cada segmento você vai ter aqui 200 centímetros tá bom é lógico então ó play eu crio aí tá a extrusão vou dando a play apply 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 e vai criando eu também posso selecionar aqui ó olha só ele vai dar extrude se eu também arrastar e aí nós temos o flip ele serve para inverter as faces você consegue criar um cenário interno ó digamos que aqui eu esteja criando um corredor obviamente por dentro do do brush não tem a não tem fácil né não tem tem nada aqui dentro ó então se eu quero transformar isso aqui no cenário interno digamos que eu não não tenho cenário externo tá não tenho nada aqui que eu vá visualizar tá então eu posso simplesmente selecionar lembrando selecionar todo a geometria shift b certo e aí dá um flip olha aí na verdade não selecionou não tinha selecionado toda a geometria deixa eu dar um ctrl z aqui pronto deixa eu desmarcar desmarcar aí pronto cliquei aqui shift b selecionou toda que atrapalha um pouco com o adit ativo aqui e aí dá um flip ele inverte todas as faces agora eu tenho um cenário interno eu quero caminhar aqui dentro eu consigo deixa eu verificar certo tá aqui colocar aqui ó ó onde eu posicionar minha câmera eu consigo testar então ó olha só eu tenho um cenário interno se fosse um corredor certo o que mais eu quero mostrar para vocês deixa eu dar um ctrl z eu consigo criar um cenário apenas cobrante como já falei tá e aí você pode ir implementando com as outras geometrias olha você pode adicionar escada você pode adicionar pilares cilíndricos tá tudo mais para você criar uma janela você teria que ter fazer de outra forma né aqui você não vai ter como colocar uma forma subtrativa na verdade sim deixa eu verificar é que dá para ó que é porque já deu ctrl z tá mas digamos que eu quisesse fazer um cenário externo eu teria que criar um brush desse aqui ó poderia fazer uma cópia tá e fazer as edições né trazer um pouco mais para dentro o segundo brush e mudar ali no brush type para subtrativo e aí você também teria um cenário um cenário interno a forma subtrativa você consegue subtrair de um brush existente ou seja você teria um cenário interno também aqui tá eu não vou fazer isso para não tomar tanto tempo de aula e vocês verão mais a mais adiante essas demonstrações ó então com o botão aqui com o de o de tiômetro ativo eu consigo limpar essas as redes olha que legal como isso aqui é livre ó tem várias vezes aqui não tem outras conexões então eu consigo de boa limpar tirar todas aquelas redes exceto essa porque aqui nós temos uma conexão né obviamente tá bom a triangular essa ferramenta não é tão importante eu nunca utilizei ela mas ó se você clicar aqui você vai triangular todo o bruxo bom você pode apagar fácil é só clicar e deletar tá não é muito aconselhável dependendo do caso você pode fazer isso e sim o cliente você pode criar a fase vamos deletar isso aqui o letro digamos que o dele tem sem querer sei lá fiz algum tipo aqui ó é porque agora na nova versão aqui do editor você pode simplesmente dar um ctrl z ó só que na udk se você fizesse cometer esse vacilo nossa cara daria um trabalho eu teria que fazer tudo de novo entendeu era bem chato da ctrl z aqui é mais tranquilo mas ó digamos que eu quero ela está aqui a fazer uma malha tá posso apertar o deletro aí no teclado eu quero construir refazer aqui o tapar esse buraco então ó seleciona tá bom que as faces e eu consigo criar olha aí certo agora deixa eu verificar aqui ó nós temos também esse pen você pode criar cenário assim ó digamos que eu quisesse fazer isso aqui de forma livre tá então apenas eu posso desenhar aqui ó esse cenário certo é uma ferramenta não é tão como eu posso dizer é um pouco complicado utilizar essa ferramenta certo às vezes eu acabo usando ela acaba desligando totalmente o editor certo mas eu vou tentar aqui ó seguro o ctrl tá aí com o botão direito do mouse na verdade o botão direito é esse que você pode dar o pano aqui no nas vistas tá você consegue criar um cenário ó ó seguro ctrl eu clico você queria um ponto com o conto sempre com o conto pressionado tá você vai ó com clicando com o botão direito você vai criando pontos olha aí você também queria um cenário certo espero que agora não dê problema eu não sou muito prático com essa ferramenta aqui vamos lá deixa eu tapar isso aqui será que será que espero que não desligue aí não desligou pronto pronto vai lá e solta opa se você der o s que é mesmo que dá o ctrl z tentar novamente tem que colocar bem na verde o ctrl e fecha pronto tá aí você cria também um cenário com essa ferramenta só localizar onde ela está ali ó olha só é só você ter prática e um pouco de cuidado com ela eu acabei atrasando um pouco aqui porque ela não ficou sobre a vértice né pra de fato tapar tava bem aqui aí eu fiquei demorando tentando encontrar verde é só fiz aproximar aqui encaixei nós temos até um snap aqui ó tá bom de fato colar na na verde bom é isso aí você cria também cria também cenários com o pênis caneta e aí se você quiser editar e vir lá fazer o da o flip nas fáceis você inverte pra dentro olha aí você define aqui ó deve te estruir estruir deve se define a profundidade aí ó tamanho que vai ser a quando reconstruir ó tudo bem a o teu atua geometria que tem 256 é dois metros e uns quebrados aí olha aí é isso aí deixa eu é basicamente sobre o edição entre isso você pode fazer essas poucas edições aqui tudo bem nada de dar aquele xenfro ou dá um smooth na malha tá é basicamente isso se você quer fazer janelas aqui nesse nesse interior você teria que ter um bruxo aditivo então vamos praticar isso agora deixa eu pegar aqui um outro bruxo ó se eu já quero modo aditivo é só trocar aqui e arrasto o cenário vamos posicionar aqui é gentilmente que acontecer isso possivelmente seja dúvida de alguém ó nós o que aconteceu aqui deveria ter criado uma janela mas só que você percebe que criou uma abertura uma abertura exatamente se você tem um bruxo externo ou seja o aditivo se você dentro desse bruxo aditivo tem um subidativo você também você cria o interior do bruxo do bruxo aditivo certo então eu poderia ó poderia ser lá fazer isso aqui deixa eu até ligar aqui o edição vou criar aqui uma parte e arrasto pronto e aqui uma parte do cenário interno eu queria demonstrar isso aqui para não perder tanto tempo mas enfim vamos lá para que vocês vejam que dá para fazer tudo isso com os dois bruxos eu vou fazer uma cópia aqui contra você contra o ver como por cima e trago para fora ó você consegue agora criar uma janela com essa com essa sequência aqui de bruxo aí está vocês vão já já vocês vão ver aí as aulas vou criar um cenário aquele que eu mostrei no começo da aula é um cenário tão dedicado mas dá para ter uma base olha aí tá bom você cria janela então assim eu acabo falando não sei se vocês interpretam de uma forma negativa ou positiva mas os bruxos eles são ferramentas legais para criar cenários né eu como mencionei ali no começo alguns jogos como contra strike por exemplo então assim não eles não ele não foi desenvolvido por software tá mas o cenário de antigamente era só essas coisas mais básicas não tinha tantos efeitos e tudo mais na parte mesmo do cenário era mais assim quadradão então aqui na editor no no editor no não de cá nós temos o bruxo que é exclusivamente dá um rio tá você não vai ver esse tipo de ferramenta em outro software pode ter algo parecido mas aqui o bruxo é exclusivo da do foi exclusivo da o de cá e é um rio tá também é exclusivo aqui do editor porém ele é como já mencionei é mais utilizado em protótipos de cenário você cria a base mesmo piso essas coisas mais simples tudo bem então olha isso aí ó dá para você fazer todas essas coisas com o bruxo e também com o edite homem de ativo é você acessando a essa fala essa sala de tela aqui ó do bruxo você vai conseguir aplicar os materiais tá é bem simples se você já tem um material aqui ó aqui nós podemos pegar o material tá deixa eu verificar onde tem material aqui material material ó ó vou pegar aqui esse esse concreto aqui bem legal esse concreto eu vou dar um shift b aqui em todo o bruxo e aí aqui em surface material eu aplico olha só se aplica o material certo aqui ó foi até legal de ficar nessa orientação para explicar já aqui ó aqui nessa aba você vai conseguir transformar ou ajustar o material material você vai conseguir escalonar esse material tudo de forma uniforme de forma uniforme é ficou meio olha só você consegue aqui ó por exemplo vocês percebem que tá nessa orientação ele tá na orientação vertical o tijolo você pode ó tá bom rotacionar 90 graus ele fica aí na posição correta você pode dar flip você você consegue inverter o material para a esquerda para direita em que eu aqui ó você vai definir a escala do material certo vamos botar isso aqui numa é enfim eu não vou eu gosto de deixar aqui um já tá legal ó se eu coloco aqui na visão fica com um aspecto bem legal olha só que perfeito aqui essa textura esse material olha só a profundidade bem realista com o material certo é isso aplicar material bem simples eu não preciso ir muito além você pode você mesmo pode ir explorando essas opções aqui aqui é para você definir o light map do 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 brush do bsp para bsp a resolução de light map ideal tem que ser mais baixa mais alto você vai ter uma resolução não boa você não vai ter uma resolução tão boa então se você para para ficar com uma resolução legal você precisa baixar isso aqui deixar em quatro já vai ficar muito bom tá bom em só adiantando tá eu só tento não adiantar tanto para não confundir light map vocês vão ver também lá na 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 frente tá e é bem importante você saber sobre o light map tá desde da de configurar o light map de uma malha estática como também configurar é saber a resolução legal para ficar bonito o cenário tá então para bsp logo de cara saiba que você deve ter menos resolução não pode ter resoluções altas assim como 32 enfim acima valores altos você vai ter uma resolução péssima e temos aqui um exemplo por exemplo essa textura que é a textura padrão aqui do do editor imagina que isso aqui seria uma aquele aquela textura de coordenadas né você analisar como é que tá o como eu posso dizer enfim a resolução do teu modelo mas enfim não não associei a isso que eu tô dizendo mas assim ó imagina que a resolução alta aqui do do light map aí 32 seria essa resolução esses quadrados aqui eu bem certo isso aqui seria uma resolução ruim aqui eu não vou conseguir visualizar a resolução desse light map poxa adiantando bastante que o assunto porque enfim eu teria que renderizar mas aí quando você renderizar isso aqui vai ficar todo azul e azul não representa uma resolução boa de light map bom mas eu não vou tão a fundo vocês vão chegar nesse nível tá nessa parte que eu tô explicando agora sobre light maps e tudo mais aqui é só para você ter uma noção mesmo é que você pode fazer tá essas outras opções aqui não são tão importantes eu não vou explicar sobre elas agora light maps não precisa saber isso no momento fica para as aulas adiante ok bom é isso eu queria falar em geometria que você vai conseguir também alinhar certo o material olha fazer ajustes materiais e tudo mais o que você não tem um material selecionado aqui no contato de browser se você clicar no no alt dá um clique onde tiver material você também tira o material certo vamos fazer isso aqui na prática para ver vou selecionar essa face aqui ó cliquei não tem o material ativo aqui deixa eu tirei aqui ó a selecionada aqui no contato de brasil então se eu clicar o áudio segurar o áudio dá um clique ele some com o material deixa eu só também sair aqui do modo de edição e agora ó ó pressionando o áudio dá um clique eu tiro o material selecionado o material que tá no bsp da mesma forma se eu tenho um material selecionado e pressionando o áudio ele ó coloca também o material tá é isso aí algumas técnicas legais de se aprender em relação a bsp é legal vocês saberem todas essas técnicas como eu já disse a vocês dá para criar cenários bons com o bsp são cenários assim mais simples mas se você souber utilizar essa ferramenta sabe imagina que você quer fazer um quarto então quase todo quadrado só que a decoração já é um uma decoração mas na como eu posso dizer tem ali objetos espelho tem tirar cadeira essas coisas se você souber organizar legal vai ficar muito bom gente um quarto por exemplo é quadrado então dá para você utilizar o bsp se você quer fazer um quarto simples aquele quarto básico não sabe todo quadrado então ótimo bsp você depois você pode converter em status que mestre ensinei para vocês nas aulas passadas então é isso uma coisa até que eu quero falar não não criem o bsp aliás perdão não converta um bsp em maia estática se você não já tiver configurado tá o material ali naquela aula de só uma explicação mas ó digamos que eu sair daquela vista ali não tem luz digamos que isso aqui é uma parede olha só como ficou legal eu gostei tá da e como ficou aqui o material beleza decido transformar isso aqui numa maia estática então se eu já defini ajustei o material aqui no bsp eu já posso tá criar o meu a minha transformar-se aqui numa maia estática porque estou dizendo isso pode ser dúvida de alguém depois que você converte um bsp numa maia estática você transformou de fato você não vai conseguir ter a precisão assim essa 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 facilidade de editar o material aqui no bsp você não vai conseguir ficar aplicando material depois trocar a escala mudar tudo em tempo real com o bsp você pode fazer isso deixa eu escolher esconder aqui as abas aqui ó ó digamos que eu quero mudar isso aqui ó ó tá vendo o bsp eu tenho toda essa precisão aqui ó escalonar sabe editar o material ó quero mudar a escala disso aqui ó ó tá vendo tá vendo então defina logo certo o material no bsp e depois você transforma em maia estática tá fica a dica ó posso fazer as alterações posso dar o flip olha aí tá vendo depois eu ajustei o transformar em maia estática porque se você transformar o material o bsp sem antes configurar o material aí você vai ter que exportar a o a maia estática para o teu computador e no aplicativo 3d max ou maia ou qualquer outro que tiver interatividade você vai ali ajustar o material ela tem que ajustar ao ver a textura de coordenadas então digamos que isso aqui ó você está ajustando a textura de coordenadas a tua malha em tempo real agora bom então você tem essa precisão em certos casos é legal você ter uma biblioteca tarde de objetos aí não vou falar objetos vou falar enfim paredes piso tá com o bsp é legal interessante você dá para trabalhar sobre medidas ó temos aqui para trabalhar sobre sobre medidas você pode fazer sei lá parede três metros dois metros enfim você que sabe aí converte ali uma é ajusta o material e depois transforma tá é são outras coisinhas que eu poderia estar falando agora mas vocês vão ver mais adiante tá em relação a como vai ficar a escala do material vai ficar fora de escala mas enfim por exemplo vou até adiantar o material aqui ó você tá percebendo tá ótimo você que tá muito bom dá pra mim utilizar se ele eu quero fazer a o exterior de um de um prédio de um apartamento então a escala do tijolo desse tipo de tijolo seria mais ou menos essa então se eu se eu exporto transforma isso aqui numa malha estática e e sei lá de desejo fazer uma edição uma edição no max por exemplo adicionar aqui uma janela adicionar um detalhe nessa parede um cano algo que eu quero que eu quero deixar até achado na malha digamos espero que esteja entendendo e eu levo isso aqui para o max quando eu for ver a lá a a a textura de coordenadas e que vai tá sabe bem 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 como eu posso dizer é bem fora de escala entendeu bem fora de escala e vai tá às vezes vai tá uma sobreposta entendeu não vai ficar muito legal de se ver a textura de coordenadas desse modelo mas aqui no editor você percebe que está excelente então você pode utilizar não vai não vai dar problema tá e logo de cara também adiantando a sala deve estar bem extensa mas tem que explicar deixar tudo isso bem esclarecido para vocês para não gerarem tantas dúvidas é toda a malha tá eu vou explicar isso mais adiante mas enfim agora toda a malha ela deve ter dois canais de uv duas dos canais de com a textura ali de coordenadas aqui uma é pra lá de map e uma outra é para o material então ou a textura dedicada a material ela pode ficar fora de escala ela pode ficar com malha sobreposta sabe mas a a textura de coordenadas voltada para o light map ela não pode ter malha sobreposta ela tem que estar certinha justinha dentro da do local correto e aí eu explico vocês vão ver essas explicações eu vou dar essas explicações aí no decorrer do curso tá bom outra coisa que pode ser duas de outra coisa pode ser dúvida de aluno você consegue ajustar a a o canal de light map de um bsp não gente não precisa o bsp você consegue ajustar o light map aqui ó nessa nossa nossa opção deixou cadê aqui ó site map e resolução olha aí você define aqui o valor bem baixo 421 vai ficar já vai ficar em quatro para esse modelo aqui por exemplo já estaria muito bom e ficar e ficar um tom verde quando você renderizar você visualizar aqui ó você vai ver que vai ficar um tom verde aqui você visualiza a densidade do light map tá bom eu estou adiantando isso aqui mas vocês vão ver tudo na prática e vou também falar um pouco então preste atenção a todas essas explicações que eu tô dando eu estou falando algumas coisas aqui adiantando alguns assuntos que podem ser dúvida de você está aqui depois vocês não não estejam aí dizendo que faltou assunto que faltou explicação então às vezes eu fico um pouco inseguro de falar algumas coisas porque o assunto é extenso é um pouco extenso então um tópico já abrange outro já abre outros tópicos como vocês perceberam aqui light map então eu já dei uma explicação de light map só que eu preciso eu precisaria ir mais além sabe ter mais dedicação na explicação ou seja vocês vão ver essa explicação mais adiante mas o que vocês precisam saber de imediato se você quer transformar uma maristar é um bsp numa maristática essa configuração que deve fazer primeiramente ajustar o material sabe ajustar a escala se você ver que está legal aqui pronto se deseja transformar transforma porém se você vai ver você vai perceber que o material não vai ficar tão assim vai ficar dentro daquele quadrado da área específica da textura de coordenadas vai ficar fora vai ficar uma escala gigante mas ó percebe que está ótimo aqui então fechou não precisa se preocupar com isso o bsp você não tem um canal específico de material de light map light map ele é ajustado aqui ó certo lembrem-se lá é para bsp a resolução deve ser baixa para a área estática a resolução deve ser alta e aí vocês verão essa explicação que eu vou dar depois tá bom gente então até a próxima aula valeu tchau tá bom até mais